E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu Corvette. Isso mesmo, galerinha. Hoje eu vou fazer Uber com o meu Corvette e vai ser um vídeo muito legal, vai ser um vídeo muito engraçado. Pra quem acompanha aqui o canal já viu eu fazendo esse vídeo antes, que é uma pegadinha. E no vídeo de hoje eu quero ver a reação de quem pedir Uber na hora que o carro for um Corvette. E ó, pra vocês verem aí o aplicativo aqui, mano, que eu peguei. O carro aqui dessa vez vai ser um Versa, rapaziada. Aqui ó, tá no jeito o aplicativão. Ainda tô aparecendo aqui ó, como offline. Mas já já eu vou colocar ali no online e a gente vai esperar pra ver se chega alguma corrida pra fazer. E aí é só dar muita risada, né? Porque a reação do pessoal quando entra nesse carro acaba sendo um pouco diferente. Vamos começar aqui e se você quiser mais vídeo igual esse, você tem que se inscrever aqui no canal e deixar o sininho de notificação ativado. Beleza? Que daí eu vou estar trazendo mais vídeos igual esse. Bom, vamos pegar aqui o Corvettão. A chave dele ó, tá aqui no jeito. E vamos dar uma ligada, né? Vamos ligar aqui o bichão. Como será que vai ser a reação de quem pegar o Uber no Corvette? Mano, partiu, moleque. Deixa o carro dar esquentadinha. E vamos começar aqui mais um vídeo de Uber no canal. Bom, galerinha, já saímos aqui. Tamo com o aplicativo ligado. E esperar aparecer uma corrida aqui pra gente ver o que que vai acontecer. Como que vai ser a reação aí de quem pegar o Uber aqui ó, no Corvettão, hein? Deixa o like nesse vídeo que é muito importante. Vamos virar, vamos virar aqui. Opa! Corrida, rapaziada, corrida. Ó, vou chamar aqui. Aceitei. Caraca no mapa. Tá, vou ter que mudar o trajeto já. Tá aparecendo aqui que é um Pedro. Pedro. Tá. Vamos aqui por perto. Vamos acelerar. Não é retão? O nosso passageiro tá esperando, hein, rapaziada. O aplicativo que eu tô usando aqui, tá um Versa, tá ligado? Tá um Versa. E... Com certeza vai estranhar, né? A pessoa chega, fala assim, você é fulano? O pessoal fala, mas como que ele sabe meu nome, né? Porque a pessoa não desconfia que é Uber. Que ainda não é Uber, né? Agora que ele vai ver, vamos ver a reação dele, né? Sim. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. É o Pedro? É o Pedro? Você é o Pedro? Não. Não? É o Pedro? Isso. É o Uber? Isso. Mas era o Versa. Então, velho, é que o Versa acabou estragando, eu tive que vir com esse carro aqui. Não sei se tem algum problema aí pra você. Não, tem não. Eu louco que nave. Hã? Que nave? Não tem problema não? Não. Não, então fechou. Então eu vou aceitar aqui. Aceitei. Tá indo ali pro mercado? Isso. Bora lá, então. Bora lá. Rapaz aí. Tranquilo, hein? Que boa. Viu? É que tem um problema, rapaz, no Versa lá. Ah, eu tive que vir com esse carro aqui. Nada não. Não tem problema? Não dá não. Ai, que c******. Ô, porra. Puxi. Você tem algum negócio? Com medo, velho. Hã? É muito forte. Eu achei que você tava passando mal. Foi bem devagarzinho. Eu achei que você tava te dando um piripá. Não, não, não. Hã? Que me assustado. É, esquisito. Ei. Vai, pode ficar tranquilo. Só me dá uma nota boa depois lá, viu? É uma firmeza lá. É. Então eu não posso nem acelerar aqui, então. Se você quiser dar uma aceleradinha, aí vai ser um jantar. Segura. Chegamos aqui já, praticamente. Chegamos aqui. Toma cuidado aí, tem que entrar de máscara aí no mercado, você tá sabendo, né? Que riscada. Pai de máscara. Mas vai deixar uma notinha boa lá pra mim, né? Ah, lógico. Por favor, deixa uma notinha boa. Rapaz, você me assustou, velho. Aqui mesmo, pode ficar por quê? Pode ser, fica aqui mesmo. Aqui mesmo. Aí, ó. Valeu, hein. Muito obrigado. Fechou. Tenho um bom serviço. Mas aqui, deixa uma notinha boa lá pra mim, hein? Como que é aqui? Toma cuidado aí, esse que parece que tá meio tremendo, velho. Ó, valeu. Falou? Falou. Rapazinha, né? Vocês viram que loucura, mano? Acelera o carro, o cara começou a fremer, velho. Eu jurava que tava dando um piripaque nele, mano. O cara passou um cagaço, velho. Cagaço. Mano, agora é esperar aparecer outra corrida. Tá um pouco devagar agora, rapaziada. As corridas tão demorando mais. Então, vamos esperar. Vamos ver aqui o que vai aparecer pra gente de corrida. Mas, mano, esse cara... Tipo, eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara. Porque eu jurava que tava dando um treco nele, mano. Eu jurava. Eu jurava que tava dando um treco no cara. O cara começou a tremer, velho. Na hora que você lembra. Mano, do céu. Esse vídeo merece like de vocês, né? Porque, mano... Que doideira, velho. Que doideira, mano. Cê é louco. Consegui aqui. Vamos ver, mano. Já apareceu outra corrida por aqui. Então, se eu vou ter que rodar pra algum canto, o lance é aguardar. Enquanto isso, deixa o like. Rapaziada, já tô rodando, mano. Tem uns 20 minutos. Eu já falei isso aqui umas 899 vezes. E cortei, e cortei. E tô quase desistindo. E tô quase desistindo, porque... Tá aparecendo, mas apareceu aquela hora. Agora tá demorando. Tá ligado? Não sei. Tô perdendo até a esperança aqui. Tô quase desistindo. Vamos dar uma rodada aí. O problema é a gasolina que vai gastando, né? Enquanto isso... Olha o barulho desse negócio aqui. Olha a gasolina que deve estar gastando na rede do direto. Opa! Boa, mano. Vou aceitar. Juliana. Tá aqui perto? Ué, parece que eu acabei de passar pra onde que tá, porque... Nessa quadra, será? Olha que é nessa quadra. Olha ali. Deixa eu ver se é aqui. Mano, não parece que é ali. Parece que é um pouquinho mais pra frente. Parece que é um pouquinho mais pra frente. Ah, tá Juliana. Só tem um, hein? A senhora aqui. Não cai. Só falta a cela aí. Como que eu vou levar? Não. Vou levar fora. Tem um ali, por exemplo. É ali mesmo. É ali mesmo. Não levo nem tem, né? Senão eu vou dar dinheiro. Ah, Juliana! Isso. E de Uber? Entendi, mas... Hã? Entendi. É o Uber? Aham. É que no aplicativo tá outro carro, tá um Versa, mas é que deu problema, sabe? Tem certeza? Sim, né? Eu acabei vindo com esse. Mas se tiver algum problema, posso cancelar aqui. Não, não. Não tem problema. É, então eu vou aceitar. Ó, pode entrar, pode entrar. Conseguiu abrir? Sim. Licença. Não, é pra... Você tá indo pra onde, Terebs? Tá indo... É pai? Aqui? É a sua casa? Isso. Aham. Nossa, que carro lindo. Gostou? Sim. Legal, hein? Viu? É... Nossa, me desculpa que não deu pra vir com o carro que tá no aplicativo aí, sabe? Aham. O seu tá no... Tá no cartão? Isso, tá no cartão de crédito. Não vi. Nossa. Fiquei meio desconfiada. Por quê? Ah, porque eu tava esperando outro carro. Eu vi, às vezes, a cara de tipo, nossa, ele tá buzinando aqui e tal, né? É, porque eu acabei vindo com esse carro. Aham. Assim, bem melhor, né? Hã? Bem melhor. Desse jeito, né? Aham. Se tudo dos Uber fosse assim, né? Ah, daí só andaria de Uber. Não, mas eu tô sempre fazendo as corridas, entendeu? É? Tá trabalhando desde quando? Ah, já tô há um tempo, hein? Uns meses aí, hein? Aham. Que o meu carro tá... Faz com esse carro? Porque o Versa tá fazendo o motor, sabe? Aham. E quebrou o eixo de câmbio da piruleta. Você sabe a parte da piruleta do motor? Não conheço muito. Não. Então a piruleta quebrou. E aí tá fazendo o motor lá. Eu tô vindo com esse carro. Ah, entendi. Tem gente que não gosta, sabe? Ah, não. Não tem como não gostar. Pra cá, né? E aí, você namora? Eu não namoro, eu sou solteiro. É, tem que trabalhar bastante. Eu não sei se eu tenho tempo, assim, sabe, pra namorar. Aham. É, porque eu tava sendo meio complicado. Mas tem tempo pra sair, assim. Ah, sempre tem, né? Entendi. Ah, qualquer hora a gente pode marcar de sair. É. A gente pode mesmo, né? Aham. Até não é ruim, não. Faz pouco tempo que eu cheguei aqui também. Isso era da onde? Florianópolis. Florianópolis? Aham. Mas pode me levar pra conhecer os lugares. Tem bastante lugar pra conhecer Guilandrini. Tem bastante lugar pra conhecer Guilandrini. Pode me passar teu WhatsApp? Meu WhatsApp? Uhum. Pra gente marcar, pode fazer qualquer coisa. Ah, eu acho que eu posso, hein. Mas você não vai me... É... Fala. Passar uns trote pra mim, não, né? Claro que não. Pera aí. Daqui se você largou a nota aqui. Aqui. Anota aí. É maior o curso, meu nome. Nossa, melhor Uber que eu peguei. Dá uma boa avaliação. Dá uma boa avaliação mesmo? Nossa, boa. Uma boa avaliação sempre é... 5 estrelas. Tem que deixar uma 5 estrela ali pra mim, né? Se tivesse mais, daria mais. Você vai ser solteira? Sou, claro. É, e faz tempo que tá solteira já? Tempinho já. É. Uns meses. Uns meses. Aham. Qual que é? É nesse? Isso. Vem aqui na noite. Aham. Deixa eu botar aqui mesmo, né? Agora aqui mesmo. Pode rapidinho. Aham. Aí, eu já... Certinho? É, aqui certinho. Obrigada, Guilandrini. De nada, hein. Vou te mandar mensagem. Manda lá. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Rapaziada. Vocês viram? Doideira, hein? Que doideira, moleque. Mensageiro do Uber ali pegou o meu número aqui. Ai, ai. Toda vez, mano. Acontece muito diferente nesse negócio do Uber. Bem que meus amigos trabalham com Uber. Fala. Eu faço dia que vem, mano. Fala. Mano, que no Uber. Acontece uns bagulhinhos bizarros. Tá ligado? Ó. Mano, eu vou andar mais uns 15 minutos. Vamos ver, rapaziada. Se eu vou encontrar mais corridas, velho. Mas, meu amigo, eu já andei bastante. E... Praticamente meio tanque de gasolina. Rapaziada, tá tocando aqui. Mano, demorou... Essa demorou, tipo, uns 30, 40 minutos, velho. Vou aceitar. Tá aqui perto, moleque, ó. Tá aqui pertinho, tio. Tá aqui pertinho. Quem me manda mensagem? Calma, gente. Que eu estou numa missão. Pra ele ficar me mandando mensagem. Chamando pra... Passar. Ih, galera. Tô na missão aqui do Uber, velho. Tô chegando aqui, perto do Robson. Ele é um que não é... Você tem uma moto. Tem um cara aqui. Mas ele tá... Ele aqui... Esse outro cheio aqui, esse cara... Robson. Isso. Tu de Uber? Sim, mas tá marcando o Versa Preto aqui? É o Versa Preto que tomou o Whey. Rapaziada do céu. Tô feito. Tem problema? Não, não tem problema não. Você aí tá aqui? Tá indo aqui perto, aqui? Sim. Beleza? Não dá isso. Tranquilo. Tranquilo. Tá um Versa lá? Tá um Versa Preto aqui, cara. É. Ah, mas tá bom, louco. Ai, caralho. Tá bom? Tá bom, tá bom demais. Tá bom demais. Não tem isso que importa. Tá top, cara. Tá indo pra casa. Tá indo pra casa. Tá indo pra casa. Tá bora. Vamos lá com o que é que você chega rápido. Piroca do céu. Ah. Ah. Vamos colocar um sinta aqui que você chega. Galera, vamos colocar um sinta aí que o Uber não tem o seguro de vida, né? Tá coitado. Caso não desse louco, mas aí, entendeu? Tá franho, rapaz. É forte, hein? Porque você não é interesseira, né? Não pode ser, né? Ah, porra. Já viu os vídeos desse carro lá no canal? Ah, passou uma vez. Ah, eu vi. Você viu só um vídeo só dele? Tô gravando a câmera aqui perto do retrovisor. Forte Corvette. Hã? Ah, já tem que subir essa pique, já. Tô descelerando e indo embora. Tá cartão aqui? Tá. Tá cartão. Tá vendo? É. É. Aí, ó. Você é louco. Deixou uma nota boa lá pra mim, né? Não, logo. Aqui é cinco estrelas, filho. Tá, tá, tá. Fechei. Cinco estrelas. De terminada a corrida. Deixou uma nota boa lá. Você é louco. Tira uma fotinha aqui? Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto. O moleque é bravo. É aí. É o bruxo. Fechou, né? É nóis. É nóis, caralho. Pesado. Como que abre aqui? Aí. Só no botãozinho. É. O alveador. Pô, deixa cinco estrelas aí. Não, é cinco estrelas. Aqui já. Fechou? Fechou. Fechou. Obrigado, mano. Valeu. O cara já conheceu, mano. O Ramiro, um negócio, mano. Ai, 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 rapaziada. O que vocês acham desses gritos assim de Uber? Vocês viram que ultimamente tem sido meio complicado gravar a pegadinha. Muita gente me conhece. O povo acaba me conhecendo. Mas, é muito engraçado gravar esse quadro e eu curto gravar ele demais aqui pra vocês. Deu bom com a loirinha, né? A loirinha pegou meu número até o momento. Ela não mandou mensagem. Mas, vamos esperar aqui. Vamos ver no que que vai dar. E, enquanto isso, comenta aqui embaixo o que que vocês acharam e qual que é a opinião de vocês. Porque é muito importante e eu vou estar lendo aí todos os comentários, beleza? Bom, por hoje é só. Mas, amanhã eu tô de volta. Lembrando que aqui no canal tem vídeo todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, não perca nem o vídeo. Tem vídeo dois horários. E, bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.